Agora a gente vai lá pra dispersão, chamando a Priscila Leão. Oi, Natália. Tô aqui acompanhando o finalzinho da Alegria da Zona Sul. Quem tá comigo é a princesa e a rainha da escola, Scarlett e Júlia. Queria saber de vocês como que foi o desfile. Estão satisfeitas? Olá, gente. Bom dia. Então, o desfile pra mim foi maravilhoso, foi ótimo. Tô muito feliz e honrada de estar aqui mais um ano, representando a minha escola, de onde eu sou cria. Nasci de criada e bem no sangue, como eu já falei aqui. Júlia, e você? Foi bom o desfile? Considera satisfeita? Deu tudo certo? Galera, foi maravilhoso. Bom dia, primeiramente, né? E é um prazer estar representando de onde a nossa escola vem, que é Copacabana, né? E não tem o que dizer, gente. Só felicidade, porque é a escola que eu venho desde os meus 4 anos de idade. A minha família inteira desfila e só gratidão, gratidão. Bom, eu vou deixar pra quem sabe, né? Vou deixar elas darem mais um samba aqui nesses minutos finais de escola. Enquanto vocês apreciam, eu vou chamar a Natália lá na concentração pro próximo desfile. Natália, como é que tem por aí? Natália, como é que tem por aí? Natália, como é que tem por aí?